Música Que bom que você conseguiu um apartamento, Hugo O melhor de tudo que bem pertinho daqui Que é pra receber toda noite Mas de vez em quando você dorme lá em casa Só como você merecer E aqui, Fabiana, eu tava pensando em construir uma sala de massagem, entendeu? Nada melhor Porque depois de uma sala nenhuma, uma massagem, não é mais da guardia, entendeu? Fica legal O que você acha da ideia, Joana? Maravilhoso, Mocotó Eu não sabia que você pensava nessas coisas, não Olha, meu amor Eu tenho projetos fantásticos pra essa academia, entendeu? Por isso que eu tô me unindo ao gerente como assessor Pra botar elas em prática Como é que é? Você tá se unindo ao Raul? Você tá ficando louco, Mocotó? Olha, eu sabia que você era meio pirado Mas isso aí já é caso pra psiquiatra Eu também acho, Mocotó Tem um cara maneiro, quer o quê com aquele otário? Ah, peraí, é um otário? O cara não é, não Nem nós, Mocotó Olha, o Raul é um mau caráter Ele é um desqualificado, é um verme E se você quer trabalhar com o Raul Eu não posso impedir Só posso torcer contra Só posso lamentar Porque qualquer amigo do Raul Pra mim se torna automaticamente um inimigo Professorinho, Mocotózinho Vai pensar muito no que você disse Que pra mim seria, assim, uma tristeza Ter como inimigo uma linda mulher como você É, eu sou bela Mas eu também sou fera Dependendo de quem tá na minha frente Vê se não se esquece É que alguém pode se unir a uma pessoa como o Raul É inacreditável O Hugo alugou um apartamento? Mas como, mãe? Se ele tava duro, terzo e liso Eu não sei o jeito que ele deu Só sei que ele alugou um apartamento Tem dois quartos grandes Dois quartos pra três pessoas, mãe? É, por quê? Ah, não Já comei de um quarto só pra mim Oh, filha Não fica assim Eu sei que vou tirar um pouco da sua privacidade Mas vê o outro lado Não vai ser bom a gente ficar juntas? Que colé, mãe O que você vê de legal nisso? Que droga Agora eu vou ter que ficar vivendo com todo mundo dentro do meu quarto Se eu vou ficar sem liberdade nenhuma Que saco, mãe Vai lá, Romão Aqui, assim Tô jogando Aqui, Bogotó Fabinho Vamos lá Vamos, Romão Peça atenção, peça atenção nesse lance aqui Ah, peraí Você brincou, Romão Só não vou tirar você do jogo Tu é maior do que eu, moleque Se não... Eu jogo muito mais que você, compadre Peraí, gente, peraí Ô, Fabinho Vai lá buscar, vai? Não, é ruim, hein Que ele isolou é que vai, pô Vai lá, Farinha Eu? Por que não vai, Romão, Contó? Porque eu fechei pra balança, meu querido Mas vocês estão encebando, né? Então eu vou, vai Ai, como ele é rebelde É, acho bom mesmo, hein Mariana, você viu o frio que caiu por aqui? Não, não Como não? Tá aqui O que foi que aconteceu, Mariana? O que você tem? Ô, Macotó, fala a verdade Você não pega ninguém, viu? Levou foi uma pesada nessa blusada Ah, quem é? Sabe o teu amigo meu, veneno Que ele atirou a mulher Ih, pode ir parando, Macotó Chega de mentira O que é isso? É realidade virtual? Deixa eu ver Demorei, mas apareci Minha, nossa É, cadê o Romão? Foi lá em cima pegar o frisbee Que ele jogou Quem não sabe jogar, ele... Ô, Belo Que? Mas que saudade louca É uma loucura essa saudade, né? Minha, nossa Não fica assim, não Você vai ver Com o tempo você se acostuma De vir de um quarto com a sua mãe E se for o prédio que eu tô pensando Você vai ser amado É verdade Romão!